É pessoal, vamos lá, de volta né, aí ó, deixei esfriar né, mas vamos lá, pessoal tá aqui ó, eu já montei a 600 GT 630, deixei um tempo pra esfriar, agora eu não sei se ela vai ligar, será que ela vai ligar? Então vamos lá, deixa eu dar um pause, eu vou colocar uma caixa aqui embaixo, peraí, vem pessoal, eu colo aqui mais uma caixa aqui pra ficar legal pra vocês verem, tá vendo aqui, vamos lá, é o primeiro teste que eu vou fazer, da plaquinha, deixa eu virar pra vocês aqui, eu acho que fica legal assim pra vocês né, é o primeiro teste da plaquinha é depois do, do rebate, não sei que é um rebate né, não rebate não, desculpa, é reflow, isso aqui que eu fiz é reflow, rebate quando você troca isso aqui é um reflowzinho, porque a placa não compensa se mandar fazer um trabalho desse cara, é complicado né, é muito baratinha essa placa né, mas vamos tentar né, vamos lá, ó, é, vamos colocar então no DVI aqui ó, ó, certo, ó, o DVI tá ligado, o sistema tá todo ligadinho né, eu tenho que só ligar o teclado aqui, com o patrocínio do defunto né, agora eu achei, vamos ligar, porque não posso né, não importa aqui ó, defunto, tá ligado, agora eu vou colocar o USB pra vocês aqui, peraí, deixa eu virar aqui pessoal, ó, certo, então o sistema tá ligado ó, o cabo DVI na placa, deixa eu baixar um pouco pra vocês verem aqui, agora eu vou virar pra vocês, ó certo, ó, o teclado, 12 pinos aqui, na verdade são, na verdade são 8 pinos, a placa é muito potente né, ela usa um pouco mais de energia, é o 24 pinos, tá bom, sistema ligado, vou ligar a fonte, vamos cruzar o dedo, será que vai melhorar, eu não sei, vamos lá, ó, a placa ligou, ó, o sistema desligou, a plaquinha tá funcionando, agora eu não sei como é que vai ficar, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, vocês estão vendo, que é a mesma coisa, então, veja bem, eu achei que podia ser memória, mas veja bem, se eu fiz o reflow nas memórias, será que eu fiz o reflow até, eu não sei o quanto né, que eu fiz, eu fiquei 8 minutos fazendo reflow, parece que eu não fiz nada, tá vendo, dá uma olhada aqui na parte de cima, ó lá, tá vendo, viu, ela ainda tá com artefato, aí que tá, será que é na GPU? E agora? Porque tá igual, ó, não alterou nada, eu sei que esse problema é só um banco de, só um chip de memória que pode dar esse problema, eu não sei, ó, mas cá tá funcionando, eu fiz um reflow de 8 minutos em cima dela, esquentou, mas ela não voltou, tá vendo, será que não era naquelas memórias? Eu não sei, entendeu, esse é o problema, é, o que a gente pode tentar fazer é o seguinte, é tentar fazer um reflow no chip, é o que me resta, ou nas memórias ali, né, ou será que eu fiz, você entendeu, como eu não sou entusiasta, sou entusiasta, gente, eu não sei o quanto tempo eu tenho que deixar, eu acho que eu fiz, eu acho que eu fiz o certo, eu acho que não são essas memórias em cima, o que eu acho que tá requer no seguinte, se a gente pensar um pouco, pensa bem, o que que parou de funcionar, gente, essa dissipadora aqui, ele não fica em cima das memórias, você percebeu, ele só é pro GPU, então o que que aconteceu, parou a ventoinha, o chip esquentou, entendeu, eu acho que superaquecimento, pode ser, né, pode se tentar fazer, então, em vídeo, fazer na memória, eu já ir direto pro chip, o que que vocês acham, vamos fazer isso aí, bora, então tá bom, vou dar um pause, vou deixar o sistema lá, é só dar um pause que a gente vai naquela bancada lá, tá bom, só um momentinho que a gente já volta. E aí, pessoal, vamos lá de novo, a noveliza ali atrás, ó, é, ó, é, vocês viram que não deu certo, né, ó, a estação de retrabalho já tá ligada, 347 graus, tá, o problema é o seguinte, o chip aqui tem umas bolinhas, tem umas coisinhas que eu tenho que tirar, vou mostrar pra vocês aqui, ó, ó, isso aqui eu vou ter que tirar, tá vendo, ó, isso aqui é um protetorzinho, tá vendo, do GPU, vou deixar aqui, mas eu tô com duas esferinhas, eu tô com as borrachinhas tudo em volta do chip, não sei o que que vai acontecer se eu colocar o ar quente aqui, cara, sinceramente, viu, se isso aqui vai soltar, eu não sei, eu vou tentar tirar, porque eu acho que quando eu colocar o ar quente vai derreter a borrachinha, ela vai ficar molha quando ela vai sair, então eu vou tentar tirar, tá bom? Vamos tentar lá, vamos lá. Ó, eu tô jogando bem em cima do chip aqui, ó. Aqui, pessoal, não foi na memória, né, a memória não voltou, então eu vou fazer pra vocês verem aqui. Isso aqui é um procedimento de reflux, gente, ó, tá vendo, ó, eu tô esquentando o chip pra tentar derreter as esferinhas, certo? Pra tentar tirar o artefato da placa. Eu já vi o MW Informática fazer isso com a GTX 760, ele fez isso aqui e a placa voltou, você entendeu? Agora sabe o que vai voltar aqui, eu não sei. Aquelas bolinhas que elas estão sofrendo um pouco, eu tô percebendo aqui. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Ó, elas ainda estão grudadas, tá vendo, não estão saindo. Eu tô tentando concentrar mais aqui, ó. Aquelas bolinhas, não sei, não, se vão aguentar muito tempo ali, não. Vamos ver. Tô tentando tentar jogar, não jogar muito ar quente nela, porque elas que seguram, elas fazem o suporte, elas suportam o pulho, você entendeu? Então, assim, elas são vitais aqui pra o pulho ficar no lugar certo, né? Esse aqui tá certo. Acho que aqui vai ter que ficar pelo menos uns dois minutos aqui, né? Vamos trabalhar aqui em cima do chip. Porque veja bem, gente, é um chip, deixa eu falar pra vocês enquanto eu faço. É um chip que, na verdade, tá perdido. Eu não vou poder instalar a driver daquele jeito. Não dá. Com o artefato ela não instala a driver, tá? Não adianta nem tentar, entendeu? Então, o que eu tô tentando? Que é salvar. Eu tô tentando salvar essa placa, gente. Mas com as minhas limitações. E veja bem, gente, eu sou entusiasta. Eu não sou técnico, né? Então, vamos botar aqui, ó lá. Ó lá. Certo, ó. Eu ainda tô. Tá a 347 graus. Eu vou tentar deixar o máximo possível pra derreter as esferinhas, entendeu? Lá embaixo, entendeu? Tem que deixar, cara. Eu tô sendo bem até minucioso aqui, ó. Eu já tenho que fazer uma. Porque 350 graus, cara, é pra derreter, você entendeu? Eu não tenho o que fazer, né? Porque às vezes esse refluca, às vezes pode ser uma esfera ou duas que tá com problema. E ela, você entendeu, ela derrete. Eu não quis aumentar muito a temperatura, você entendeu? Porque pode matar o chip, né? Ó, tá vendo? Ó, eu tô passando aqui. E olha, incrivelmente, as borrachinhas, elas estão suportando ali a... Como é que fala? A temperatura, cara. Eu não sei como. Enquanto eu não estiver queimando, eu vou fazer isso aqui, você entendeu? Eu vou estar trabalhando aqui, fazendo isso aqui, você entendeu? Isso é o procedimento de refluço, entendeu? Vamos ver se ela vai voltar, né? Olha, tá vendo? Você vai fazendo isso aqui na borda, você vai derretendo todas as esferinhas que estão embaixo, né? Ou aquecendo até um ponto delas, né? Voltando ao normal, né? Que vai ser ponto de difusão, né? Entendeu? Então tem que fazer isso aqui, ó. Ó, vocês estão vendo? Ó. Isso aqui vai que vai até o... Até o ponto de derreter a... Não dá para o grão ver se tá ou não tá derretendo, né? Porque isso aí foi por baixo, né? Então, ó. Já são... Eu vou deixar até uns 12 minutos aqui. Me perdoem quem sabe que vai fazer isso aqui. Porque eu... Eu não sei. Eu tô tentando para não ter que voltar a fazer de novo, né? Ó. Pode ser que eu mate o chip. Pode ser que ela não... Você vê, no refluo das memórias ela voltou. Mas aqui vocês só devem muito aquecimento para matar o chip. Entendeu? Ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Tô fazendo bem perto, ó. Ó. Pode tentar pegar, ó. O batido não dá aqui. Sem querer. O movimento circular é o melhor, entendeu? Nesse caso aqui. Porque você esquenta o chip de uma... Bem uniforme, você entendeu? Eu nunca fiz, gente. É a primeira vez que eu tô tentando fazer uma tentativa em refluo numa placa dessa, você entendeu? Eu tenho medo, você entendeu? Mas como essa plaquinha vem na sucata e ela tá com problema, não custa a gente tentar, né? Ó. 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 Eu vou bater com bola. Bateu 12 e eu desligo. Que eu acho que vai ser já o suficiente. Acho que pra... Se tiver alguma esfera ali embaixo, né? Com problema de... Só da frente. Trinca a esferinha. Porque embaixo do chip são micro esferas, entendeu? E algumas delas trincam. Esse que é o problema. Porque eu mexi nas memórias e você vira um condicionado. Fica tudo igual. Então o que que recarrega é isso do chip? Ou... Aí essas quatro aqui do lado, né? Entendeu? Agora vamos ver, né? Se for no chip, eu vou deixar até 12 minutos. 12, 12 e pouquinho. Eu tô fazendo um repouso. Tá vendo? Eu tô esquentando o chip. Isso aqui... Depois eu vou ter que deixar um pouco esfriando, né, pessoal? Ó lá. Pode ser que eu tenha deixado muito matado também. Eu vou estar dentro do chip, né? Até eu bater 12 minutos. Eu acho que já... Eu acho que já tá bom. Tá com 347 graus. É o ponto de fusão da solda, né? Então... O chip deve estar super quente, ó. E olha... Cara, eu tô impressionado. As borrachinhas estão aguentando. Vocês não acreditam. Vocês vão acreditar depois. Eu vou mostrar depois. Dá pra ver, ó. Olha a borrachinha como é que tá. Tá vendo? Olha lá. Eu tô tentando, gente. Eu tô tentando alcançar o máximo de... De temperatura no... No DAI, no GPU. Pra ver se a gente consegue salvar a placa, né? O pessoal já tá indo pra quase 13 minutos. Eu tô uns 4, 5 minutos aqui mexendo com a gente aqui. Será que vai dar resultado? E aí? Vocês façam suas apostas. Olha aí, ó. E, cara, não é caro, né? Uma recepção retrabalho, você paga. Não paga muito caro. Dá pra você fazer isso aqui na sua casa, você entendeu? Assim que eu tô fazendo mais é pra vocês verem como é que é um procedimento, né? Um procedimento de refluxo. Eu só não sei se as temperaturas são adequadas e o tempo. Mas eu tô fazendo o que eu faço. Eu tô tentando. Eu tô experimentando. Pra mim, isso aqui é o que eu falei. Eu sou o professor Pardal. Eu me sinto um professor Pardal fazendo isso aqui. É muito legal. E ver as tentativas que também é legal. Não é só você ganhar, né? Mas você aprende a fazer isso aqui. Eu tô aqui, ó. 13 minutos. Vou deixar. Vou parar com 14. Aí se eu for fazer isso de outro, eu vou deixar em muitos. Você entendeu? Você tem que ir aprendendo, cara. Você não tem ninguém pra te ensinar. Você tem que aprender errando ou acertando, né? E a vida é assim, né? Agora eu vou ser mais contundente, tá vendo? Eu vou deixar. Eu vou passar o... Vou colocar o soprador e deixar mais tempo parado no local. Dá pra fazer a volta inteira, tá vendo aqui? Ó. 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 Entendeu? Ó. Pessoal, 14 para 15 minutos. Eu acho que já é o suficiente. Bateu 15, eu dou uma parada, tá bom? Ó. 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 15 minutos, certo? Vou tirar. Ó. Tô desligando aqui, ó. A estação de retrabalho. Tirar da travada aqui. Pessoal, qual que é o procedimento agora? Então, a gente fez um rimbaling, o reflow, né? Eu falo sempre, mas tô errando. O reflow na GPU agora. Beleza? O que aconteceu? Eu fiz nos quatro bancos. Eu fiz aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu fui feito o reflow nessas memórias aqui, certo? E ficou a mesma coisa. Agora eu fiz o quê? Eu fiz o reflow no GPU. Eu vou esperar esfriar, ok? E aí eu vou colocar pra fazer o teste de novo. Por incrível que pareça, gente, ó. As expumas estão no lugar. Eu vou nem mexer, porque agora não pode mexer. Porque se esse chip tiver meio solto, ele pode mexer. Então, é menos pra parar. Vou esperar esfriar, ok? E vamos montar, vamos lá, a bancada. Se não der certo, eu faço nessas memórias aqui, ó. Ó. Nessas quatro aqui. Que é o que tá faltando. É o que o grão pode fazer. Ou fazer um reflow nessas memórias aqui com mais tempo. Vai fazer uns 15 minutos de reflow nessas memórias de cima e nas de baixo. É o que a gente pode fazer. Então, olha, gente. Eu vou esperar a cheia e depois a gente volta depois. Eu vou editar todos os vídeos depois, tá bom? É, pessoal. Estão gostando dos vídeos aí do grão? Da tentativa do reflow, né? Então, se vocês gostaram, assistam as partes. Eu coloquei a ordem cronológica ao contrário, né? Então, vocês já sabem o resultado. Mas vocês estão vendo como é que o grão chegou àquele resultado meio que catastrófico, né? Então, se vocês gostaram do vídeo, pessoal, comenta aí, tá bom? Um abraço, pessoal.